E aí, não entendi nada. Tá na jaula. Não, isso é impossível, eu estava lá. É, eu tô falando, ela tá na jaula. Só um stash. O quê? Tem gente lá dentro. Tire de lá agora mesmo. Agora! Mas o que é isso que está aparecendo aqui? Qual o problema? Está na jaula, está aí com vocês. Puts! Nossa! Meu Deus do céu! O cara terminou de matar o outro na nossa frente, meu Deus! Que bague, que bague, que bague! Fica aqui! Fecha o portão. Não podemos trocar o cara lá dentro? Rafa, fecha logo! Alguém fala comigo, o que é que está acontecendo? Fala! Fala! O que é isso? 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 O que é isso?